Olá, olá, meu comercial do Oi Velox 3G. Agora você pode ter Oi Velox 3G e levar a internet pra qualquer lugar. São 2GB até o final do ano por R$ 49,90 por mês. Liga agora Oi Velox 3G. 2GB por R$ 49,90? Vou ligar agora. De novo? Você não pode ver esse comercial? Você já tem Oi Velox 3G. Ah, é? Não sei como que decora texto. Assine você também Oi Velox 3G por R$ 49,90. Oi! Oi Velox 3G. Oi Velox 3G.